Bom dia besties, esta introdução vai ser muito rápida porque já estou atrasada Mas hoje é quinta-feira É quinta-feira antes Eu ia dizer antes da quinta-feira do casamento, mas não é quinta-feira do casamento, whatever Mas na semana anterior, eu vou casar no próximo sábado Estou a começar a ficar mega, mega nervosa E estou a pensar a ser demasiado tarde para fazer audições para alguém antes de casar por mim Tipo, não sei como é que uma pessoa, não sei como é que me convenceram A minha com a sociedade social a casar-me Tipo, eu queria-me casar só com o Patrick e com o Vitória Máximo meio irmãos até a passada Mas o nosso casamento não vai ser grande Vão ter setenta pessoas, mais dez crianças Oitenta a todos Oitenta é muita pessoa, porque elas dizem o que é que eu estou a pensar Às vezes dizem assim, ah, setenta mais ninguém Mas a minha turma tinha trinta pessoas e nas apresentações aparecia um bocado E é tipo o dobro, mais um bocado, bem, whatever, já me estou esticada Isto para dizer que eu estou a começar a fazer as preparativas para o casamento Porque o meu casamento é no Alentejo Tudo o que eu tenho que fazer em Lisboa, tenho que fazer já Porque vou passar a próxima semana toda no Alentejo Para organizar tudo Portanto, unhas Vou fazê-las hoje Estou com um bocado medo de fazer as unhas Para eu fazer tipo ainda Uns nove dias antes do casamento Mas pronto, não há de ser o fim do mundo Portanto, fazer as unhas das mãos, unhas de pé, instalação E depois vou Eu faço vlogs e falo assim, isto é tão fútil Os géneros, tipo, ah, tenho o dia todo Ai, estou tão ocupada a fazer as unhas, só Mas pronto, é isso que tenho que fazer hoje E depois vou fazer uma limpeza de pele Ao Salão da Eva Foram umas amigas minhas, a Blaine e a Ana, que recomendaram Portanto, vamos experimentar Estou muito contente porque em 25 anos nunca fiz uma limpeza de pele E é isto E depois temos também que ir imprimir umas coisas para o casamento Tipo, os nomes das pessoas nas tábuas Mas eu queria dizer table Mas pronto Nas mesas E eu vou-vos mostrar tudo, os menus, etc O que vamos comer E também queria ir ao IKEA Comprar uma cadeira para a Vitória Porque tipo, a cadeira da Papa Onde ela come é esta Aqui em Massama Que ela já ficou um bocado deitada Mas pronto E no Alentejo, onde ela está a comer É numa cadeira Para que se prenda às cadeiras E hoje a Aquileira excelente Mas não funciona assim tão bem Como funcionava na minha cabeça Portanto, queria ir comprar A cadeira do IKEA Até a gente fala muito bem Custa 15€ Portanto, é isto E, portanto, vamos fazer isto Esta desgraça Depilação Done Interessante Mas vocês não falem Eu faço sempre a minha depilação Aliás, eu comecei a fazer com a Giselle Portanto, sou a Giselle Que é a minha semana Que é da minha casa E dá-me imenso gostado Eu já quase não tinha pedido Antes de engravidar Só que O problema é que Tipo, eu não fiz a manutenção Quando estava grávida Porque nós Há pessoas que dizem que é ok Fazer o laser Quando estavas grávida A Giselle disse que tipo Pá Prefere não fazer Portanto, não há muitos estudos Em relação a isso E portanto, eu também não prefiro fazer Não fazer também Porque confio nela Ou seja, pessoas durante a gravidez Eles voltaram a crescer Não como antes Mas voltaram a crescer E agora Já de fazer Já fiz Tipo, há umas 3 ou 4 sessões E já estou Outra vez Quase sem pêlos É muito chiro É muito chiro Porque vocês vão Tipo, com Pecados que têm pêlos E pecados que não têm pêlos Bem engraçado Mas pronto Ela faz 60 euros O corpo todo Se vocês estiverem interessados E quando é o corpo todo É o corpo todo Se vocês quiserem Imagina, eu faço na cara Porque tem aqui Pnugem Se vocês quiserem Fazer os dedos Podem fazer os dedos Podem fazer os dedos Podem fazer os olhos Fazer os olhos Fazer os olhos Mas pronto Tudo menos olhos Pronto E é muito interessante Fazer isto Agora vou fazer as minhas unhas E as minhas unhas Fazer os olhos Oi pessoal Next day Ontem não estive Tipo, a correr Mas Já tenho as minhas Nails Vejam Não sei se vocês mostrei ou não Ontem Mas eu acho que não Eu gosto muito Exatamente isto que eu queria Tipo, as minhas unhas enormes Pronto Não soubesse casar Com a minha mãe na mesma E eu não tenho Mobilidade com minhas Mermos do que isto Pronto Fiz tipo francês Ovale Pronto Whatever E nos meus pés At this point We are giving Os pés Fiz também francês Fiz totalmente igual Isto é tipo um rosa E branco E elas são muito lindinhas Vejam Estes chinelos Que eu comprei Na Primark Não Na China Já vou mostrar o que é que chegou Da Finn Porque Eu encomendei tipo O meu hobby Para me preparar no dia Os hobbies das damas do Nour E isso tudo Já chegou tudo Muito contente E entretanto Hoje temos imensas coisas Para ir fazer Agora eu e a minha irmã Vamos à costureira A buscar o vestido da Kika Depois tenho que ir ao shopping E primeiro aquelas coisas Que eu já tinha dito Menos E isso tudo Depois vamos buscar Uma vestida de noiva Muita coisa a fazer Pronto Mas Faz tudo correr bem Estou a ficar um bocado ansiosa Mas Tudo correr bem Há um vestido pronto Que eu ainda não posso Quer dizer Assim não se vê Assim posso mostrar Assim posso E entretanto O da minha mãe também foi aqui Está-se a esconder O da minha mãe também foi aqui Supostamente Ela tinha que vir Para experimentar E nós não percebemos Então viemos nós Mas de certeza Que está tudo bem Agora ainda não é experimento em casa E pronto Estamos aqui A arremar isto Entretanto Eu não vos disse Mas eu ontem fiz também Uma limpeza de pele E A minha pele Tipo isto agora não está a ver Mas está a ficar Cheia de tipo Borbulhas Que eu acho que é normal Só que um bocado Em pânico Por acaso não devia ter feito Tão próximo do casamento Mas tipo Na minha cabeça Eu achei que era Não é frango de fazer Antes de casar E depois tipo Disseram-me Ah Se cá não devia ter feito Um próximo Por acaso As limpezas de pele Tipo elas se espetam Ser nesta deveria Porque queria Estás a ver Estão a ver Porque queria Se sai toda Mas pronto Para dizer que Vou agora Fazer A minha Prova do maquiagem Interessante Já chegámos ao Lentejo E Eu já tinha mudado a roupa Preparada de piripar a piscina E queria-vos mostrar Um bocadinho Tipo o stationery Que nós fizemos Que na verdade Foi a Kika que fez Uma inspiração Isso Está ali Pronto Olhem Os nomes das pessoas Não vou mostrar o nome do padre Os nomes das pessoas Nós fizemos assim Isto na verdade Nós imprimimos Umas folhas enormes A três Depois estivemos a cortar tudo Portanto Este aqui Pronto Este diz padre Rui Porque o padre vai comer Mas pronto Nós fizemos assim E depois basicamente Nós vamos dobrar ao meio E fica assim Estão a ver Para cada mesa Portanto Isto são os nomes das pessoas Tem aqui um dobrado já Ah Eu devia vir Pronto Fica assim Entretanto Aqui temos Os menus de casamento Vamos tirar aqui Está tudo Já está por aqui Temos em português E temos em francês Muito lindo A tradução em francês Ficou uma proposta Tivemos que mudar Toda a semana da hora Porque não sabia Agora sentes Pronto Entrada Peixe, carne, sobremesa Não está aqui o gostariano Mas pronto Ele existe E aqui está em francês E são as mesas Nós também vamos dobrar ao meio Eu depois vou tentar Tipo Eu estou a fazer vlog Eu vou fazer vlog do meu dia Portanto Depois vou tentar Aqui que eu vos mostre Que ela vai assumir o vlog Mas isto vai ser Debrado ao meio E tem mesa 2 Na verdade está aqui a Sara Sara A Sara queria que eu fizesse Tipo mesa Sei lá Paris etc Mas eu sou boring E queria que o meu casamento Fosse igual a mim Portanto Isto aqui É o que tem os planos das mesas Para as pessoas saberem Onde é que se vão sentar Vamos pôr aqui uma molinha Numa fitinha Vai ficar muito fofo Pronto E é este o nosso stationery Foi tudo aqui O que é que fez Comigo Tivemos que refazer algumas vezes Fui lá assim A imprimir Uma 50 vezes Porque estava sempre Alguma coisa mal Mas pronto Interessante Houve pessoas que desistiram Ultima da hora E não estão aqui E pessoas que vieram E também não estão aqui Mas pronto Está tudo tranquilo E agora está aqui tudo Em missão Dobrar isto Antes da fiesta E é isto E pronto pessoal Vemos-nos No grande Quer dizer Não sei se vou vlogar Até lá ou não Mas se não Tive que tentar vlogar Um bocadinho No dia de casamento Mas pronto Era muito importante Para mim teros lá Para escapar-nos do lugar Eu estou a ouvir É por isso que eu falo abaixo Eu acho que eu não ouço Mas pronto É isto Prosperações para o casamento Quase todas feitas Eu acho que a única Última preparação que me falta É que na prova da maquiagem Eu decidi que ia ter franja Portanto no dia do casamento A Kika vai-me cortar a franja Mas pronto Mas pronto Está tudo tranquilo E vemos no próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Obrigado.